Na rede municipal, os centros de educação infantil retornam às atividades antes do ensino fundamental. Nossos CIs começam com o professor, dia 5 e 6, fazendo a organização da unidade e o seu planejamento. Retornam com as crianças, com os alunos, dia 9. Para os alunos do ensino fundamental, as aulas retornam no dia 18 de fevereiro e o município ainda disponibiliza algumas vagas. Ainda tem algumas vagas, pode procurar a própria unidade, os pais podem procurar. Já na rede estadual, os 16 mil alunos dos 15 municípios da MESC retornam no dia 9 de fevereiro. 4, 5 e 6, os professores já estão na escola fazendo o seu planejamento, a capacitação. E dia 9, eles estão preparados para receber os alunos no ano letivo de 2015. Os professores ACTs já foram contratados e está tudo certo para o retorno das aulas. A organização do ano letivo já começou no final de 2014, onde na primeira chamada de ACT, foi chamado em torno de 700 professores ACTs, aonde ocuparam a maioria das vagas já que tinham. A gerente de educação afirma que em algumas escolas ainda há vagas. A gerente de educação afirma que em algumas escolas ainda há vagas.